Olá amigos, Lucas da LIL Assistência, mais um vídeo pra vocês aí no canal. Hoje pessoal, estamos aqui em Bom Jesus e Perdões, estamos aqui com esse refrigerador BR-59, marca Brastemp. Esse refrigerador chegou pra nós que não gela nem a parte de cima e nem a parte de baixo. Esse é um refrigerador inverse, freezer embaixo. É um refrigerador muito lindo, muito bonito mesmo. E infelizmente ele vem aí com um compressor que não tem uma boa qualidade, infelizmente. Mas nós vamos substituir o compressor e também vamos substituir também esse tubo que é de alumínio, tá pessoal? Eu vou estar trocando ele também. Ele não está com corrosão, esse tubo, mas eu quero trocar pra já ficar um serviço de qualidade pra que a consumidora não tenha eventual surpresa, tá? Vou trocar o fio do secador, vou fazer uma limpeza na alta e na baixa. O compressor se encontra travado. Vou tirar o compressor, vou fazer uma limpezinha simples aí na base. Um detalhe, 15 de 12 de 2017 é a data de compra desse aparelho, de fabricação. Nem completou 5 anos ainda e já deu pau. Olha aí, bom, procedimento aqui de solda é um procedimento simples. Sempre o tubo de alumínio tem que ficar pro lado de fora e o tubo de cobre pro lado de dentro, tá? Vou estar efetuando aqui a solda com uma vareta Zinca Flux. A solda é simples de efetuar. Sempre aqueça mais o cobre do que o alumínio. Tem outro vídeo do meu falando sobre isso. Tá aí, pessoal, o produto soldado. Visualizei aí pra vocês verem, ó. A solda escorreu bem, cima e embaixo, tá? Ficou bom, muito bom mesmo. Tudo feito na casa própria do consumidor, tá, pessoal? Isso aqui eu não retirei pra oficina, não retirei lá pra loja. Tão vendo aí? Aqui, pessoal, eu vou estar colocando um tubo esponjoso, tá? Eu trouxe ele e vou colocar aí um pedaço de tubo esponjoso. Tá aí, pessoal, o compressor encaixado já no lugar. Os canos encaixados também. Filtro trocado, válvula churragem aplicada. Já fiz a limpeza. Agora eu vou estar fazendo a abrasagem em tudo aí. Depois efetuando o vácuo de 500 micros. Tá aí, pessoal. Agora eu já coloquei o gás, já tá funcionando, tá? Resolvi tirar aqui a tampa do Multiflom e observar aqui a suflação no evaporador. Já tá um bom rendimento, já tá quase o evaporador inteiro já. Todas as aletas aí, os tubos, já estão todos eles gelados. Eu tirei a hélice do ventilador pra poder ter uma visualização melhor, tá? A hélice tá aqui, ó. E é isso aí, pessoal. O compressor já tá pronto, colocado. Só vou só ajustar a caixa corretora aqui. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Forte abraço.